Aí já digita F de Fúria. Começou! Fúria, Astralis. Astralis e Fúria. Fúria Brasil e vem de UriSafe, Art Drop e ele, Caceratu! E aí, Brasil! Vamos! Que isso, Yuri? Acertou um cego ali, pelo menos, que já tinha meio que vendido. E a Astralis vem de Config, Lucky, XY, foda-se, Blame F ele, Gleivinha! Toma! Viramos round 3x2, tava 4x3, nossa, beleza, é 1x2, é 1x2 e é o Gleivinha, é o Gleivinha. Caramba, ele tá de Smoke, Molotov, né? Tá com a C4, ele tá sem colete, rapaziada. Ele tá sem colete, velho. A gente vai garantindo. Primeira coisa, né? O Gleivinha, você vê que ele é inteligente, velho. A primeira coisa que você faz no Clutch, no Pistol, né? Principalmente, é garantir o Plante, velho. Depois, você ganha um x2. Ele já fez o Plante. Ele tá com medo da rua, mas ele sabe que os dois já... Beleza! Beleza, velho! Vamos, pô! Boa, boa, boa! 1x0! Brasil! Vamos! Eu dei uma bombada aqui. Então, Gaben, faz-me feliz? Porra! Bem, olá, rapaz. Onde arranjaste essa serpente flamejante? Aquele skin que é bonito e caro? Arranjei-o no Face Drop. Há uma variedade de casos com uma boa probabilidade de ganhar. Traz os teus amigos. Recebe dinheiro por eles. Aí também podes competir com pessoas reais em batalha e levar as suas skins. Percebeste? Sim! Face Drop. O potente drop CSGO. Beleza, sei. Ó, levou aqui. Vamos matar o config? Vamos matar o config? Ó. Ai, o config? Ai, ai. Yuri matou o Lucky. Opa! Opa! Chegou. Que isso? Chegou o Art pra dar o suporte, porra. É só o Blame F? E o XY? Blame F tá de igual. Beleza, tá de igual. Sem colete. Que round gigante. Fúria 2. Astral e 0. Olha, Arte recuado, velho. Arte recuado. Olha aí, ó. Sem colete engolido. É, dois... Config, configo, tem um olhar. Ah, curioso, tomou o config? O próprio cai, cai também o cacerato. Me parece que tá um pouco esparrado aí. Esse lance de Fúria tá cobrindo o recuado, esse bomb. Beleza, safe. Beleza, calma. Beleza. Beleza. O 1 tá nas costas. Yuri nas costas. Calma. Calma. Vai esperar, né? Deixar jogar, velho. O Yuri passou. O Glaive tá entrando. Eles não giraram. Vai plantar a C4. O Yuri aparece, ó. Já mata o plant. É 3x1. Me parece bom. Round, beleza? 3x1. Vamos, pô. Ai. 40 segundos esse round. Aí já passou um pouco rápido. E aí você vê que o time da Fúria não tem mais utilitário. É uma flash no drop e nada mais. A gente não tem uma smoke pra atacar. Não tem uma molotov pra atacar. Uma HE. Os caras vão entrando, ó. No seco, ó. No seco. Entrou no seco. Caiu. Caiu. Caiu o primeiro, o segundo. Cacerato chega. Mata um. Da onde surgiu o Cacerato? Um, dois, três kills. Genesia, velho. Cacerato. O novo meta é o Jamie, tipo. O meta agora é o Jamie. Que isso, Blame F? Aí o Blame F abre o safe. Abre o Yuri. Abre o bombe A. Já tá chegando. O Cacerato tá coladinho, ó. O Cacerato vai ter uma pequena janela aí de oportunidade. Ele ficou pro bombe, ó. Ele ficou pro bombe. Os caras vão achar que não tem nada ali pro lado do Cacerato. Ele mata o Blame F. E aí o bombe ainda é nosso. Aí a C4 vai recupando. O XY falou, ué. Aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso daí também, né? Tá super na moda. Esse cara que vai abrindo um bombe quando os caras entram no outro. Ó. Ó. Isso. Ó, arte. Beleza, arte. Beleza, arte. Beleza. E agora? É o Confixx2. Ele é bravo. Mata o primeiro. Beleza. Bem. 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 Beleza. Toca aí, toca. Vamos tocar em coisa boa, Galo. Aqui, coisa boa. O Astralis picou uma overpass no Fura. Que beijão, mano. Olha aí, que beleza. Ai, arte, calma. 3x2. Eu só quero ganhar um round. Os dois já estão armados. Era eco. Ai. Ai. Cacerato. Cacerato. Ai. Passe. Beleza, beleza. Agora, ó. Clicou. Clicou. Chegou clicando. Flash. Perdemos. Ai, velho. Beleza. Meu Deus. Perdemos dois eco pros caras até agora. Isso é bom. A gente acabou perdendo o eco no round passado. O problema é que o Cacerato tem que encurtar. Ele tem que encurtar com essa arma aí, velho. Agora, agora, ó. Beleza, safe. Ó. Beleza, Yuri. 4x2. Que isso, confio. Que isso? Caramba, velho. Nossa. Toma, então. Toma, você também, então. Linda, drop. Porra, que inventário. Peraí. Aqui, acabou. Acabou. Não, calma. Desacabou. Voltamos. Calma. Acabou. Agora acabou o round. Acabou, hein. Peraí, voltamos. Calma. É um x2. Ó, ele já escutou. Ele já escutou. Foi lutear. Ai, foi lutear. Nossa, beitou, né, velho? O Lucky beitou. É só não deixar plantar, né? 4x5. Caiu o ar. Tem que matar um. Matou, matou. Essa posição normalmente é pra matar um, né? É. Ele viu. Ele foi feito. Beleza, safe. Ganhou um bom duelo. E olha, que isso, safe. Que beleza. 3x1. Existe o mundo aí do 9x6. Esse mundo é bom, velho. Play Math vai aí, ó. Não sei qual é que é. Vai recuando. Pegou Molotov. Já tá, né? Com Smoke Molotov. Tem o Drop e o Cacerato. Vai abrir, ó. E aí, beleza. 9x6. Estamos no jogo, né? Com o gol falso. E voltamos. Tá aí. Ainda sem som. O Lucky já tomou o HS ali. Já tomou o Mel. 9x6. Caiu o Lucky. Continuou, né? Pegou. Ele tinha tomado o HS do Arte. Caiu o Lucky. 4x4 ainda, né? Estamos aí ainda sem som. Então, beleza, Yuri. 3x4. Vantagem é nossa. Hum, caiu o safe. Precisava ir tão longe no banco. Ele foi, né? 3x3. Aí, agora com som. Caiu o Arte. Hum, tava melhor sem som. Tô sem kit, Gal. É bom. Isso é ruim agora. É um x3. Tá de USP. AC4 tá pro caminhão, velho. AC4 tá pro caminhão, não tem nem o que fazer, né? O Lucky tava querendo subir. Mas o Lucky não pode subir, ele minha. Ah. Entendeu? Por quê? Ele tá dizendo que o Carra é triplo. Não, é porque... Não, é porque... A etiqueta no refrigerante é a do Config, né? E é ele que sobe. O Vitality ganhou, né? Ganhou, Gal. Seja 10 na nuke. E... Não só o JDC não ficou... Vamos girando pra esse bombe B. Tá na hora do carcerato abrir, né? Tá na hora do carcerato abrir. Vai vir a smoke da onde? Aquela smoke do meio do bombe, ó. O Config tá de boa, ó. Ó, já matou o primeiro tempo. Beleza, a 3... C4 ficou. C4 ficou. Tem pouco tempo, a C4 ficou. Tá vindo aí, ó. O safe por trás. Cai a smoke só agora, né, velho? Esse smoke do self é um pouco tardia. A B é nossa. C4 plantada. É 2x3. Quer ganhar, tem que trazer esse round. Esse é o tipo de round que se quer ganhar... Beleza, drop. E a dupla. A dupla nova, né? Safe que tá fazendo um jogaço e drop, velho. Ó, o safe vai ter a chance aqui, ó. Beleza, beleza. Ninguém viu nada. Tá aí. Sem kit. Sem kit. Ó. Sem kit. Meu Deus. Beleza. Beleza, velho. Tem na ligação. Tem jogador aí no bombe dele. Estão de olho aí nesse... Nessa entradinha B, velho. O XY tá, ó. Deixou a smoke pro XY. XY, olha lá. XY perdeu no bar. Nossa. Que isso, Glaive. Playmeth matou o cacerato. O round fica perigoso. Beleza, Yuri. Calma. Ai, beleza. É 2x2. De novo, safe drop. A dupla aí, ó. A dupla de novos talentos aí da Fúria. 2x2. Eles já, ó. Ai. 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 Ele tá olhando em 2, ó. Calma. Eles tão sem kit. Toma. E toma. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Bora, bora, bora. 47. Vambora, vambora. Um time que tá 14x5 do segundo mapa. Que ele espantou o primeiro. E ele guarda no 3x5. VR. Você vai conhecer essa VP ainda. É bom ter medo da VP, viu, velho. A W herói aí no safe, hein. A W herói. Ai. Valeu. O homem liga. Playmeth. Meu, clame. Ai, começa a ficar um pouquinho perigoso aqui. Mas tá, né. 14x8. Vai ficar 14x9. A gente precisa de... Eu só quero mais um round, velho. Pra garantir a prorrogação. Ai, depois eu peço o segundo. 14x9. Que alegria, velho. Que alegria seria... Se o Gleivinha jogasse de AW todo dia, velho. Ai, que alegria. Olha lá. O Arthur já mata. Já caiu o XY. Lá vem o Gleivinha. Olha lá. Lá vem o Gleivinha. Ele tá vindo. Não deixaram pra ele ali, pô. Já caiu tudo. Ele tá vindo. Guarda aí, Gleivinha. Nossa. Olha lá. Lá vem o Gleivinha. Olha. Na tela dele. Na tela dele. Olha lá. Tem que respeitar. 15x11. GG ou OT? GG ou OT? Esse round aí dá pra fazer o Rush Faca, né, velho? Fazer o Rush Faca. O Blay Matthew com o FIG estão lá, né, velho? É 24. É nosso. É nosso. Drop. Nice drop. Que que o importante do drop? Ó, bomba plantada 5x4. Não dá pra perder um round desse. Ainda tem smoke aí na lixeira. O Yuri tá um pouquinho... Ó, o Yuri tá um pouquinho atrasado. Caiu o Yuri, mas o drop e o arte conseguem as kills. É 4x2. Tira a cara! A gente gosta. Põe a cara. Põe a cara. Leva todo mundo, porra. Põe a cara. Dá nele. Dá nele, Liminha. Dá nele, ó. Vai lá, ó. Ó, ó, ó. Toma. Putz, eu vou perder isso aí. Uh! Tem! Porra, que beleza, velho. Que beleza. Vira o medo do corpo, Gal. Acabou, mano. Ganhamos o primeiro map e agora a gente já vai acelerar aí, ó. Acelerar, acelerar nessa miragem. Em inglês, já vem aí a kill. O Luck tomou duas H lá na caixa do Boltz. Já tomou mais um pouquinho de dano. Tomou aí a kill, o drop, o safe, devolve 3x3. O Luck com pouca vida. A gente tá voltando. Tamo saindo na Daja, naturalmente. Só que o cacerato ficou com a C4, velho. Nossa senhora. Ó, agora é deixar o cacerato marotar, velho. É entrar na cabeça dos caras e deixar, ó. Deixar, ó. Ai. Põe... Ai. Toma, marreco! Essa risada do gospo. Ele pôcou. Então já tá em choque, já tá em choque. É o Luck, tudo nosso. Nada dele. Muito curioso, Apocão. Muito curioso, cara. Muito curioso. Tá aí, ó. 1x0. O tempo que você tá aí rapidinho, Gal. 1x59, 58, 57, 56. Tá, tá me igual, tá me igual. Tá me igual. Ai. É, entradinha pro bombear. Ó. Tá aí, drop. Tomou aí a réplica aí do Glaive, mas já teve a réplica também aí do C3. Duas balas. E esse jurão? 2x0. Começo que a gente queria, né? O CT deles na Mirage é forte, velho. O CT deles na Mirage é um CT bom. Normalmente, eles começam até muitos jogos, né, de TR. Faz um TR horroroso, né? Porque eles normalmente estão dando uns piques de Mirage. Faz um TR horroroso e de repente o CT eles viram. Acertou ali o tiro no Yuri. É 4x5, né? Caiu o Glaive. Mas olha aí, ó. O Art com 11 de HP. Cacerato com 16. O Yuri também ali 21. É uma situação complicada, ó. Deu um espaço pra achar que a gente virou pro bombe B. Teve que tá... Ó lá, pegou aqui o gigante, aí os peitos. Que beleza, hein, safe. O Lux já tá tomando. Não conseguiu varar a bomba plantada. Eles vão vir cheirar nosso rabo, apocão. Não vão mais. Olha aí, ó. Maravilha. Tem o Glaive na cabecinha. Não tem nem o jogador da base, né? Se você for ver aí, ó. As tralhas no momento cobrindo todo mundo da ligação. Detalhe aí pro config girando nas costas. Mas o Glaive tá louco aí pra dar aquele... Hum... Aquele primeiro kill pra ele. Tem a 3. O Art consegue o Luck. Mata o Art. Tem mais um. Drop com 9 de HP. Config tá chegando nas costas daqui a pouquinho. A bomba vai chegando no bombe. Vai ser plantada. O Drop cola na base. O Yuri vai junto com ele. Tem que ir todo mundo pra base? Eu não sei. Né? Cacerato fez a flash. Esse round é deles. Tá tudo tá beleza. É deles, né? É nosso. É deles. Esse round já ganharam. É deles. A Cacerato e o Yuri drop, né? Não, não. 5x1 tá esse jogo. Não, 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 não. Ó. Agora é deles, né? Agora é deles. Hum... Nossa. É. Ó. Manter a calma. Pula daqui. Pula de lá. O Drop tá sossegado. Caiu. Ai. Caiu o Drop. Caiu o Yuri. Cacerato. Cacerato. Playmeth. Ai. Aqui acabou, hein, rapaziada. O Art vai guardar. Tá usando, né? A própria smoke pra se aproximar. Não tô dentro da smoke. Ó. Começa aqui, ó. Opa. Opa. Beleza. Beleza, Playmeth. O que é isso? O que vai acontecer com a nossa vida? Todo mundo foi muito, tomou muito dano. O safe tá vindo. Conseguimos as duas kills no Bombe A. A C4 ficou. A bomba é com eles. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caiu o primeiro. Caiu o segundo. A C4 tinha ficado. 14 segundos. O Lucky acerta o safe. Meu amigo. O round chegou a ficar 4x2, mas sem a C4. Sem tempo. Ai, velho. Eu não acredito que essa C4 ficou, velho. 5x3, velho. Melhor arma do jogo. Ele tá com a melhor arma do jogo, velho. Como assim, Gal? Mas ele largou a C4 lá e foi embora. Cara, ele sabe que ele tá com a melhor arma do jogo, cara. E nessa daí, ó, a C4 já foi pegada também. Caramba, o Gleivinha, ele tá ali comprometido. Parece que tem... Ele fez a lei da pocão, né? Uma rapaziada parece que esparrou o movimento dele, velho. Beleza, B9, C4 plantada, Yuri Cacerato, 3x2. Esse é round, hein, velho. Ó, esse é round, velho. Config chegou. Lembrando, Yuri tá lá dentro do mercado. O Cacerato tá ali do Forest. Um round aí, ó, que tá bem distante ainda esse backup, né? O Gleivinha tá chegando. Eles têm um kit na mão do Config que tá vindo por trás. Ó, caiu o kit. Caiu o Lucky. E lá vem o Gleivinha, lá vem o Gleivinha. 7x3. É, com tudo desse jeito aí. É, cabe mais aqui, né? Eu acho que o detalhe aí... O detalhe é que cabe mais, velho. Então, ainda dá. A Fúria tá com 8 pontos. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. O Lucky tá em choque. É melhor. Dá W pro Gleivinho aí que é melhor, hein? Cara, eles estão com problemas, viu, velho. Ai, nossa. Nossa, C4 plantada. Ó, toma! O Art já tá fazendo entre de AW aí na base. O Gleivinha já tá... Quatro armas, quatro armas. Vamos ver. Beleza. Olha o Bleymeth caindo, ó. Nossa. E o Config, ele tá preocupado, porque ele sabe que tem esse cara da ligação, mas ele acha que pode vir um segundo jogador ali de outro lugar. Ó, ele sabe. Ele sabe, ele sabe que tem o Cacerato, ó. Ele sabe do Cacerato. Mata o Cacerato? Hum, o Drop já é escutado. O Lucky, ele só precisa ter a calma pra pegar aqui, ó. E parece que ele tá bem calmo. Vai olhando pra cima. Beleza. Hum, beleza. Drop. Toma a HE no pé, faz a Smoke, faz a HE e tem que sair. Tem que sair no Mawke, ó. Ai, ai, ele saiu. Ele saiu. Olê. Ai. Ai, do Abulho. Ai. Deixou a bunda de fora, Liminha. Valeu, né? Valeu, valeu. Valeu, Ra. Colocava pra bater, bicho. É. Porra. O cara tá lesionado, voltando aí, né? Podia. Mais um bom motivo aí, né, Liminha? Ó lá. Ai. Ai. Mata um, mata dois. Mata três. Que isso? Que cagada, velho. Enfileirou todo mundo. Sentou o aço ali de M4 silenciada. Ai, pulou o mouse, arte. Nossa, 9x5. Alguém quer fazer um bolão aí de quando é que o XY vai ser cagado comigo? Eles mandaram mó bem. E os velhão mandou mal, velho. Aí imagina, velho. Tipo, o que que é pior? Você tá mandando mal ou config o Blame F entra no seu time e fica falando que isso é horroroso? E você tem a sua história, né? O XY e o... Ai, velho. É, tem esse problema mesmo, né? Ó lá. 3x3. Beleza. Aparentemente aí, ó. O save tá plantando. Conseguiu plantar antes de morrer. Config. Yuri e drop. Que isso, Yuri? Que beleza. Calma. Vai pra cima, vai pra baixo. Ai. Eles sabem que você tá na areia. Ele adiantou, Yuri. Ó, 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 ó. Calma. Ele tá achando que tá embaixo. Ah, ele deu. Tinha certeza que tá... Valeu, nossa. Uh. É. Nós vamos ganhar, Galo. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Ó, já foi. Nós vamos ganhar. Aqui acabou. Desculpa. Aqui acabou. Aqui acabou, Apocão. Aqui acabou. Aqui acabou. Um de HP no átimo. Foi nem... Meu Deus. Quando você fica com um de HP, algo de especial acontece, Limas. Sim. Não, Apocão riu lá, ele já desmoralizou o cara com um de HP. Não, não, não. Não desmoralizei, não. Depois eu explico. É que eu dei nada porque é muito boa essa sua frase, velho. Sério. É? Caramba, tava 5x2, velho. Lá vem, ó. O Arte tá vindo. Não tem kit. Eu tô mais tranquilo aí com o Arte do que com o Safe, ó. Ó, beleza. Hum, já molotovou cedo demais. Cedo demais a Molotov, ó. Ó, ó, beleza, agora é a hora especial. Agora é a hora especial, Liminha. Ó, ó, especial. Olha, especial. Não, que Arte é isso. É de 9x6, tomou o Pistol e agora primeiro armado tem aí a W no Arte. O Safe acabou morrendo, né? Temos a Augie aí no Yuri. Vem a Flash. Ai, acertou. Deixou ali com 28. Já tomou muito dano daqui, dano de lá. Joga a HE, aleluia. Pede socorro pra rapaziada que tá vindo da base. O Cacerato tá passando. Tomou um pouco. Pega aqui o Cacerato, primeira. Ai, bomba plantada. Cacerato ficou aí com metade da vida. Guardou, hein? Guardou. Com essa HP aí, eu não sei, velho. Ai, 3x4. Não sei que o Drop pega o Matinho. Ai, ele não pegou. Ele não pegou. Beleza. Pegou agora varado. É 2x2. Nossa Senhora. Aqui o que ele não pegou acabou resultando na morte aí de um jogador nosso? 2x2. O Drop tá abrindo. Clica na bomba. Nossa, tomou um soco do... Que isso, Lucky? 10x9. Yuri, olhando só se sobe alguém ali na janela. Como é que fica? Ó, Lucky vai passando. Safe só de olho aí. Hum... Já dominou a ligação. Vai. Nossa, ainda deu um HSzinho. O Safe mata o Glaive. O Safe mata o Blame F. Vai, vai. Pega. Ai. Acertou. Acertou. Ele acertou o XY. Beleza. É um x4. Tomou a kill. Vai plantar. Fake plants. Já tomou, mas... Toma! Beleza, cara. Beleza. Que round, hein, velho? Segundo Smoke. O Glaive vai passando. Ó, 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 ó. Toma, Marreco. Calma, recua. Adulto. Adulto. Porra, que isso. Esse ano tá diferenciado, hein? Tá nada. O Arte avançou pra cima do X1. Deixou pro 9. Beleza. Primeiro. Calma. 3x3. O Yuri tá ali só de boa. Tem que esperar. Caiu o XY, ó. Como é? Não viu da onde? É 3x1. 30 segundos. Ó a movimentação do Glaive. Ensina, Glaive. Ele volta. Ele finge. Ele vai. Ele lembra que ele tem que plantar. 24 segundos. Ele vai arriscar. Ó lá. Então, calma. Beleza, velho. Já 10 eco deles. É, ó, BT. Que arrasta. É, foram cenas, tipo, sequência. Cenas, sequência. Arte. Arte. Boa. E aí. Ai, Blame F. Passou. Pegou aqui o 4x3. Ó. Olha. Fotografou. Fotografou. Nossa. Podia ter fotografado os dois. Ai, meu. Ajuda ele. Mata ele. Que isso, Yuri. Volta lá, Yuri. Meu Deus, Yuri. Beleza, corre. Corre, ladrão. Corre, Cacerato. Conde. Beleza, me belizaram, porra. E mata depois. Não vai dar. É agora, velho. Tamo quase ganhando do melhor time do planeta. O time 4x campeão do Major. Toma. Mata o Config. Mata o Glaive. 5x3. Tudo nosso. Precisa avançar não, Drop. Precisa avançar não, Drop. Fica sem. Sim. Muita gente tá fazendo isso aí, já. O Cacerato tá ali. E esse smoke serve pra dar o pique em cima do Cacerato também. O XY tá ali, ó. Errando o pulo da janela, do banco. Cacerato mata o XY. Ele ainda, né? Beleza. Beleza, velho. E. E. Ué. Meu amigo. Ué. E aí ele vai, ó. Ok. E movimenta, viu? E movimenta. Ó. Ele não... Ó. Ó. Beleza. King Wan. Norte da Papua Nova Guiné. Aí, velho. King Wan. Já acabou. Acaba. Mais aí uma kill aí em cima do Blame F. Config. Levou o Drop. O Arte tá esperando, ó. Pela smoke. Vão chegar a Arte. Terceira kill dele no round, velho. O adulto Arte. Ele tá dentro da smoke, ó. Ele tá dentro da smoke. O Glaive tá ali falando. Meu Deus. Cadê o Arte? Cadê o Arte? Ó. O Arte passou. Cai o Arte. É dois. O Lucky tomou aí, ó. Um tiro. Ficou com 18. É 3x2. 24 segundos. Eles vão ter que plantar. O Will. Aqui acabou. Aqui acabou, porra. Aqui acabou. Pode comemorar. Vamos! 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 Acabou! Que beleza. E o Shiro comemora. O Shiro comemora. E o Shiro comemora. Que beleza. Que beleza.